49,05 águia, 15,26 carneiro, 23,64 leão, 66,75 pavão. No quinto, 32,80 peru, fechamos com galo e burro. Na look, 5,666 macaco, 40,60 jacaré, 4,996 veado, 0,15, 0,515 borboleta, 16,22 cabra. Atrasados aqui, não tínhamos a águia, para esse horário. Nuque, nós tivemos aí, macaco também não estava. No geral, águia nem no cheiro, macaco também não. Então, vamos aí fazer a cruz do dia, né? Vamos aí para a cruz do dia, amanhã dia 12. Então, vamos descer aí a pedra 2, né? Então, a cruz do dia de amanhã, 2, 5, 8, 1. Cruz do dia 12, 2, 5, 8, 1. Ok? Obrigado a todos pelo carinho. Amanhã estamos aí de volta, nas 11 horas. Obrigado, fiquem com Deus, bom sábado, bom descanso, bom jantar que eu estou com fome e até amanhã. Fui!